Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui para vocês uma novidade, o telemetro também mede a velocidade. O que vocês estão acostumados a ver é este aqui da Bushnell, que é o feito em Japão, 10x25, que mede a distância de 5 metros até 700 metros, com um erro de 1 metro aproximadamente. Este outro é um pouquinho a coisa menor, ele é da marca Max 400 e ele é o seguinte, ele marca a distância de 5 até 400 metros e em jardas também marca. Pode preencher o dedo que ele marca também a velocidade e você pode selecionar a velocidade de metro por segundo, em pés por segundo, em quilômetros por hora, ele mede até 300 quilômetros por hora em movimento. Mede os dois juntos? Não. Primeiro você tem que medir a distância e depois se você quiser medir a velocidade daquele objeto, você tem que medir separado. Ele não consegue medir os dois juntos, mas ele é menor, ele é camuflado e também vem com uma pequena bolsa para você transportar. É um pouquinho a coisa da mesma coisa, mas ele é muito eficiente mesmo, mede, funciona e está recomendando. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, nós não estamos recebendo este produto com uma bateria. É uma bateria série 2, tá? Ele é pequena e nós não estamos recebendo mais juntos, está vindo tudo sem. Então, se a gente demorar um pouquinho para enviar para vocês o produto, não se preocupe porque a gente está comprando a bateria, ok? Muito obrigado, pessoal, até a próxima. Obrigado, pessoal.